Fala, povão! É, eu tentei ir do menu pra dentro do jogo, mas acabou não ficando uma entrada tão legal, né? Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Xenoblade 3. Cara, eu tive sorte, porque, primeiro, a personagem que nós vamos fazer nesse vídeo, que, mais uma vez, é uma personagem que não tem o mesmo nome que tá aqui na versão em espanhol, né? Alexandre, esse não é o nome dela, quando você vê os personagens falando com ela durante as cutscenes, vocês vão ouvir o nome verdadeiro dela, né? Durante a execução da missão de herói dela, eu acabei terminando os preparativos pra próxima, que era uma que eu não tava sabendo como desbloquear, não tem? E eu acabei terminando e falei, ah, beleza, já vai ser o próximo. Então, onde nós temos que ir mesmo pra começar a missão de herói dela? É, colônia, colônia iota, né? Não é aqui, não. Aqui, aqui. Já tá até o ponto de derrogação. É, aqui, ó. Mais perto. Deixa eu testar uma coisa. Eu acho que é melhor ir lá no ponto de acampamento da cidade pra voltar os personagens pra se limpar, né? Porque os meus personagens estão podres, velho. Durante a jogada de preparação, eu percebi que não era pra ter esse detalhe, né? Eu não precisava ter esse detalhe dos personagens ficarem sujos, cara. Aí, ó, olha só. Parece até eu quando voltava da escola na juventude, cara. A camisa do uniforme da escola, eu lembro de ter dois, então eu não dava tempo de encardir. Agora, a calça jeans que eu usava, eu praticamente só lavava a calça jeans no fim de semana, cara. Então a calça jeans ficava desse jeito no final da semana. Tudo bem que eu só usava na escola, né? Ficava sentado a maior parte do tempo, mas... Principalmente na infância que eu brincava no quintal da escola durante o intervalo. A escola que eu estudei, durante um tempo ela era aberta, mas depois ela começou a ter umas grades, né? Aqui não dava pra tomar banho? O que não é importante pro vídeo, mas... É sempre bom conversar com os personagens que tem essas estrelas, né? Em cima. Informações importantes que vão acabar desbloqueando... Vão acabar desbloqueando... Talvez sidequests novas no futuro. Tem mais ainda? Pronto. Cadê? Ah, tá. Ah, tá. É dentro do... Não. Não tem. Não tem ponto aqui pra... Só tem uma área de alimentação, esse... Não tem lugar pra dormir? Essa colônia? Não. Que dá pra tomar banho? Estranho. Nem aquele laguinho ali do lado de fora, não, né? Tá bom. Bem, essa... Essa missão de herói aqui vai levar no... Vai levar esse ajudante aí, esse... Como é o nome dele? E Gumbert. Vai levar... A gente vai levar ele lá pra... Pra colônia 30, pra ele conhecer a tecnologia de lá, não tem? Ele é o responsável pela tecnologia daqui. Só que a nossa... A nossa amiga Alexandria, ela... Ela é extremamente desconfiada, não tem? Ela não se dá muito bem com o moleque lá da colônia 30. Claro que vai ter um... Vai ter uma lição no final, né? E aí todo mundo vai se dar bem, vocês já estão ligados como é que funciona, né? Só faltava aparecer o Rimenda numa lição de moral no final do episódio. Só que eu tava com problemas pra desbloquear a missão de ascensão da colônia 30. Era o seguinte, eu precisava juntar uma quantidade específica de itens. Pra entregar pro Nopon. Eu já estou com esses itens, então... Quando a gente voltar lá, nós já entregamos e vai ficar tudo pronto pra... Pra missão de... Olha lá, com um moleque que... Que gosta de fazer robôs, não tem? Essa aqui... Essa missão de herói, ela tinha tudo pra ser bem genérica, não tem? Mas acontece uma coisa lá e nós vamos ter que investigar. O que vai nos obrigar a passear pelo cenário num ponto da missão, cara. Nós vamos ter que dar uma volta aí. É aquela... É aquelas missãozinhas de seguir rastro, não tem? E... Quando você segue rastro, você não tem como evitar. Ele vai ter que seguir até chegar no ponto. E tá longe, mano. Lembrando que apesar da Alexandre ser uma mulher bem alta, ela está no sexto ano, no quinto ano, se eu não estiver enganado, ela praticamente é só um pouquinho mais velha do que essa menina que está aí do lado, então ela passa essas maquiagens para poder parecer mais madura. Ou seja, a Alexandre, ela é praticamente uma pivetona, ela cresceu demais antes da hora, ela se maquia para tentar parecer mais velha, até porque senão ninguém ia respeitar ela, né? Muito bem. Muito bem, ele está indo lá para fazer um intercâmbio de informações e tecnologia. Vocês estão prestes a ver uma cena onde um personagem está encrencando com o outro e o outro está levando numa boa, não tem? Porque ele não pensa que é uma implicância, ele está achando que são só questionamentos. É o que acontece quando uma pessoa sai de casa querendo brigar e a outra sai de casa de bem com a vida, não tem? Acaba não dando em nada, porque a outra pessoa estava querendo causar a briga e a outra não percebeu. E aí, eu acho que vocês já perceberam quem é que está querendo ir lá para arrumar um problema, né? E aí, ela ainda está considerando eles como inimigos. A estratégia dela é desconfiar diretamente. Ela realmente é uma mulher muito precavida. Lembra a primeira vez que nós chegamos perto dessa colônia? Ela e o grupo dela botaram a gente para correr, velho. E por causa daquele evento, na primeira vez que eu joguei, eu esqueci de voltar aqui. E essa foi a última heroína que eu desbloqueei no jogo, sendo que ela devia estar ali entre as primeiras, né? Eu contei isso para vocês na época. A gente já está completando a lista. Logo, logo a gente termina de fazer todas as missões de ascensão, aí vamos zerar o jogo. Depois de zerar, eu vou... Eu vou direto para a DLC. Eu sei que os heróis da DLC, alguns vão estar aqui. Eles vão virar heróis aqui na aventura principal. Só que primeiro vamos fazer a DLC e depois a gente volta aqui para fazer as missões dos heróis, não tem? Os heróis novos. Ah tá, depois que eu zerar, antes de ir para a DLC, nós temos que pelo menos recrutar as rainhas, né? As rainhas vão ficar disponíveis depois que zerar o jogo. E não só tem a missão para recrutar cada uma, como tem a missão de ascensão de cada uma. Aí sim. Cara, eu queria poder fazer a batalha final com elas. Seria muito útil, é uma pena que... Assim, você pode fazer a batalha final com as rainhas se você já tiver zerado uma vez, né? Eu poderia zerar em off, o jogo vai me colocar na porta do último chefe de novo. Aí a gente recruta as rainhas e depois vai lá e refaz o final do jogo com elas em gameplay. Ah, poderia fazer isso, poderia. Dá um pouco de preguiça? Ah, sem dúvida. Ah, e o... Do lado esquerdo ali estava o Nopon para quem nós temos que entregar. Eu tenho que fazer um teste. Eu acho que eu fiz uma missão aqui em off que tinha a ver com essa heroína aí. Mas eu não sei se aquela missão fazia parte aqui da missão de ascensão dela. Porque o jogo considerou que era uma missão normal. O engraçado é que tem a Alexandria para ela fazer a parte da missão. Então eu vou ter que fazer aquela missãozinha lá. Tanto que essa missãozinha que a gente vai fazer no meio do caminho, eu fiquei com a sensação de que ela tinha a ver com a missão de herói da Alexandria, mas não tem não, cara. Foi uma coincidência grande demais, vocês vão ver. Olha o Rico. Ele não chamou o Rico pelo nome, ele chamou de Senpai, né? Seria chamar ele de veterano, alguma coisa, né? Alguém que está um passo à sua frente, né? Apesar de que o Rico está muito à frente desse guri. Ele cumprimentou ela, mas não faz nem ideia de quem ela é. E ela falou com ele como se você já conhecesse. É, isso foi ofensivo. Cara, toda vez que eu leio o nome daquela colônia, eu vou, eu sempre leio o Lota. Mas é Iota, cara. Colônia Iota. Alexandra. Faltou uma letra aí. Na verdade, é a Alexandra. Eu me sentiria muito honrada se você se lembrasse. O nome dela é Nina, cara. Por quê? Por quê, Monolith? Provavelmente isso é coisa da Nintendo of America, né? Que depois obriga os outros a fazer. Por quê que Nina vira Alexandria? Nina é um nome bem normal para o japonês, né? Não sei se é um nome normal para o Japão, mas em animes é bem normal. Eu não sou um anime chamado Maihime e a sua continuação é chamada Maiotomi que tem uma personagem chamada Nina. Apesar de que no Maihime a Nina é só uma personagem de fundo. No Maiotomi que ela é uma das principais. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando, né? Maihime e Maiotomi é uma série de animes que se passam em épocas diferentes, mas com a reutilização dos personagens. Eles meio que estão com a mesma personalidade no geral, mas eles trocam os papéis, não tem? Personagens principais viram secundários e vice-versa. É bem legal. Então, eu vou falar sobre isso. Tá desconfortável essa conversa, né? O Guri tá totalmente de coração aberto, né, velho? E ela dando umas patadinhas Só que não, é inútil, o moleque não tá percebendo as suas patadas Vou conversar com esse NPC aqui rapidão Eu odeio quando os NPCs nesse jogo correm de você, cara Muito bem Rapaz, o número de personagens na tela tá tão alto que tá caindo a performance do jogo, cês tão vendo? Eu não preciso nem responder pra vocês o que vai acontecer se quando chegar o próximo videogame da Nintendo A gente tiver um port desse jogo pro próximo console Não preciso nem falar que eu vou jogar tudo de novo, né? Mas no ritmo que as coisas tão indo Quando sair o próximo console da Nintendo, se ele tiver uma retro E o Xenoblade 3 rodar melhor no próximo console Eu não vou pegar o jogo, assim, não vou gravar gameplay tão cedo Porque ainda falta muito pra gente acabar o conteúdo desse jogo, pessoal Já falta muita coisa Esse garoto tá falando de coisas? Ele tá falando de coisas que são avançadas demais até pra esse mundo deles, cara Vamos lá O que? Ahahahah, você é divertido, né? Hum, hum Hum, o novo console, é realmente interessante, né? Obrigado Hum, hum Hum Ele não só não esconde a tecnologia, como ele te chama pra trabalhar com ele, se você quiser O Picat Agora eu estou falando de novo O Picat é que eu estou chamando de novo É isso que eu estou chamando de novo Mano, eu estou gravando esse vídeo pra vocês com fone de ouvido Eu estou escutando tantos sons estranhos que são do jogo Vocês estão vendo aquele Nopon azul lá atrás? Eu acho que ele vai ser o personagem da missão que... Eu acho que não é obrigatório Ah, ele mesmo, olha ali Cara, essa missão aí Essa missão aí, ela tem a ver com o que a gente tá fazendo aqui Espera, vamos ver Vamos ver se o jogo vai avançar Vamos seguindo ele até aqui Porque antes dele chegar aqui, ó Eu falei com aquele Nopon ali E aqui, quando eu falei com aquele Nopon, ativou uma side quest Mas eu tô vendo que não precisa fazer side quest Esquisito, cara Vamos ver Ele construiu esse robô aí pra fazer coleta de... Coleta de materiais Ah, ele encontrou o robô lá fora e trouxe pra dentro da colônia Ele não reconhece os Kevys como inimigos Será que ele não consegue reconhecer a diferença entre os Agnos e os Kevys? Talvez o que o design desse robô é diferente, né? Muito suspeito, rapaz Muito suspeito que o garoto tenha achado um robô lá fora Em simples vídeo trazido pra dentro da colônia e tá tudo bem Se você for analisar esse negócio, eu pensei que você pode me mostrar algo aqui E aí, eu pensava muito, mas... Eu acho que o inimigo ou o inimigo ou o inimigo ou o inimigo vai ver Então, eu acho que é difícil de fazer isso Espera, quer dizer, você conseguiu fazer isso? Não é suficiente para isso, mas... Agora, você está com um negócio, né? Eu tenho que fazer isso. O robô estranho que você achou lá fora e que te obedece. Muito suspeito. O que é isso? Se isso se for realmente... Ah, a regula do tempo até agora. Muito bem. Lurie, o que você está fazendo com o Copan? O que você está fazendo com o que chamam para o Commercial? O que é isso? O que é isso, e o roubo não é? O que é isso mesmo? O que é isso? Mas está na ngareza, só que é uma coisa parte simples. É tudo mais fino, mas... Por quê? De certeza? Por que você gostaria de usar o ferro para os инструментos? Vamos te perguntar sem enrolações, você está pensando em usar ele como arma? Nem pensar, risco jamais Ainda vai lutar porque nós somos amigos agora E eu quero que a gente continue assim Nesse caso, eu diria que você não conseguiu Parece que sua amiga tem outros problemas O robô começou a furar o chão Na verdade isso foi só uma cutscene simples para dizer que o robô está atacando a cidade Parecia que o robô estava tentando furar o chão Mas do nada o robô resolveu nos atacar Tá certo Apertei o botão na hora errada Nossa, o bicho era tão fraco, eu nem tenho medo de usar a técnica de aumentar a eficiência das artes Alguém da Colônia Atenita está se apropriando dos materiais sem você saber Que materiais você está falando? Olhe para sua lista de coleção Um A nova reúnice tem três três correntes de resistência e facilidade E a outra coisa, o Copan recebeu o Lápis e o Benolium Era um pedaço e um pedaço de um pedaço Como você pode pensar isso? Tinha um material sendo pego, sendo roubado O que é que eu pedi? Ou melhor, o robô estava coletando coisas que ninguém mandou coletar Como é que você está sabendo sobre a nossa lista aqui? Foi o Noa que pediu para ela acessar a lista deles lá que poderia ser útil Isso é verdade, não tem a sua cabeça? Não, não é nada, não é algo diferente? Não, esse garoto estava muito otimista E, é verdade, o robô estava obedecendo a outra pessoa Qual é o objetivo? Não é para fazer o que é a毒? O毒? Sim. Qualquer um produto que o robô estava coletando possui componentes tóxicos. Não tem algum tipo de aroma e cheio. Não se misturemos em comer, não se esqueça de me lembrar. Opa! Então quem gostava de mexer com veneno e acabou dando esse conhecimento para ela foi o consul dela, entendi. É, eu acho que o próximo passo dessa lista de consequências do veneno dependendo da quantidade pode ser a morte. É, eu já estou, eu já estou! Ficou, eu acho que você pode pegar o logo. Se você for analisar, eu não sei o que vai chegar. Ele está recuperando os registros do caminho que o robô já fez para descobrir de onde ele veio. Se eu, é bem-me. Agora, eu preciso desligar o outro. Desculpe, eu vou usar o seu amigo. Eu ainda estava com o Gokko, mas... Ah, que bom que você reconheceu. É, a Nua está percebendo que ela está incomodada, né? Eu já estou acostumada com isso e eu odeio. Engraça, ele está chamando pelo nome normal, mas... Ou aparece o nome inteiro alterado ou um apelido, né? Aí o apelido Alex. Não, cara, você não vai com a gente porque essa não é a sua missão de ascensão. O próximo vídeo, a gente vai com você. O que você pode analisar é só você. Aqui é dois lados. Ele tem que ficar aqui para que a casa apareça mais um robô com alterações, né? É legal ver a participação de outros heróis, né? Ele faz uma missão de ascensão, mas outros heróis participam. Agora é o seguinte, nós temos que falar com ele aqui para desbloquear o rastro que o robô deixou, não tem? Mas, deixa eu ver aqui... Talvez o personagem que tem atro... Ai, não... Se eu falar com esse Nopon agora, a gente vai acionar uma side quest que tem a ver com a Nina, cara. Não sei se... Nossa, cara, e ela nem é dessa colônia. Aí, ó... O Nopon viu a gente. Eu acho que não... Ó, ou isso aqui era uma missão normal. Que só acontecia dentro da missão de herói. Ou era uma incrível coincidência que essa missão tinha a ver com a... Alexandria. Que é a Nina, né? Melhor chamar só de Nina que fica mais fácil. Vamos lá. Vamos... Vamos deixar a missão de ascensão para trás e... E vamos atrás do... Ah, não, peraí, calma. Não vai adiantar nada. Eu tenho que pegar o rastro dele que ficou para trás. Senão não vai iniciar a perseguição. Pronto. Agora sim. E o pior é que ali a gente vai pegar outro rastro, né? Não é melhor nem interagir para não... Não sei o que pode acontecer se você ativar dois rastros. Tá, eu... Evitei cair aqui. Mas vamos subir novamente. Só para pegar os itens. Nós vamos passar por áreas que tem muitos itens para coletar, cara. Mas você tem que... Você tem que resistir a tentação e não pegar. Senão, paria. Vamos ficar até amanhã aqui. Da primeira vez que eu joguei, eu tive que chutar que... Que a... Que a... As pegadas viriam para esse lugar. Não tem... Não é possível. Não tem nenhum outro lugar aqui embaixo para onde o Nopon pode ter ido. Nós já tínhamos desbloqueado esse lugar. Só que ele era um lugar que não tinha nada, né? No máximo pegar uns itens. Mas agora a gente... Realmente não existe pedaço de cenário desse jogo que seja inútil, né? Se você achou um canto ali que não tinha nada, é porque você não fez ainda alguma série de quest para ir lá. Muito bem. Valeu. Precisa trabalhar o seu descanso para entregar o máximo para a Alexandria. Hum? Aparentemente esse Nopon estava fazendo alguma coisa errada por ela, né? Mas... Ela não conhece ele. Pelo menos ela está dizendo que não. Ele nem sequer é o cara que ela encarrega de fazer espionagem. Aparentemente esse Nopon está aprontando alguma coisa por ela sem nem ao menos ela saber que ele existe. Ah, o pior de tudo é que na vida real, meu amigo, isso acontece mais do que vocês imaginam. E sempre termina do mesmo jeito. Não adianta nada você se sacrificar por alguém que não sabe que você existe. Essa pessoa vai ver o seu sacrifício e vai perguntar, ué, você quer que eu faça o quê? Então não façam. Bobagem. A não ser que seja salvar a vida da pessoa, né? A pessoa não precisa saber que você existe para você fazer uma coisa que é correta, né? Agora você está fazendo alguma coisa errada por alguém, meu amigo. Mesmo se a pessoa concordar com o seu crime, ela ainda vai dizer que não concorda. Para ela não se incriminar junto, né? Olha a árvore do... Árvore que tem a ver com a história do Tayon. Rapaz, se você chegar até lá no meio daquelas montanhas lá na frente, ó. Teve um ângulo de visão, essa árvore vai renderizar. Ela é uma parte principal, né? Tá, vamos finalizar a... Vamos finalizar a missão aí do Nopon. É muita coincidência que isso aqui tem a ver com ela, cara. Onde está o... Onde está o lugar onde a gente pode tomar banho? O que está acontecendo? Será que está desaparecendo? Os pontos de acampamento? Eles estão sumindo? Era para ser ali naquela mão, né? Mas o ícone não está aparecendo. Opa, é para cá. Essa aqui é uma missão para... É uma missão normal, né? Mas é estranho que ela tenha a ver com... Com a missão que a gente... Com a personagem que a gente está fazendo a missão aqui. O que será que aconteceria se a gente tentasse começar essa missão sem a Alexandria? A Nina no grupo, né? Ele estava tentando fazer alguma coisa aqui, algum tipo de sabotagem. Para evitar que a colônia 30 derrotasse a Nina. Assim eu vou acabar com a colônia 30 para fazer a Nina feliz. Esse era o plano. Enfim. Será que a gente poderia fazer essa missão sem ter ela no grupo? Muito estranho, hein? Porque eu acho que eu vi esse ponto de... Eu vi o ponto de exclamação verde no mapa antes de começar a fazer a missão de herói. Esse Valde é... Absurdamente... É um cara absurdamente inocente, né velho? É só você pedir desculpa, vamos ser amigos e vai ficar tudo bem. Então você está perdoado. É sério? Eu espero que você não tenha arrependimento sobre isso. Tá bom, você está dizendo que vai ser rede de mim? Cara, ele... Missão normal, velho. Em busca do culpado. É... Nossa, essa missão deu 400 pontos, velho. Olha ele aqui. É... Agora sim, agora nós vamos andar, meu amigo. Vamos lá. Pega aqui o rastro. Eles pegaram as informações do robô. E... E vai vir essa poeirinha aí. Vamos seguir ela. Agora nós vamos andar. Quer saber qual o tempo está de vídeo aqui? 30 em todos os minutos? Tá bom. Engraçado, tem um... Ah tá, não, não, não. Tem um ponto de interrogação ali no mapa. Aquele ponto de interrogação já é a... O Nopon que vai pedir os materiais para a gente. E quando você entregar os materiais para ele que está faltando, já vai começar a missão de ascensão do Valdi. O que é o seu próximo vídeo? Eu achei que teria mais problemas para descobrir como fazer. Eu peguei... Eu achei um site que tinha... Que tinha as informações de como começar as missões, fazer as missões de ascensão, né? De cada herói. Pelo menos os da primeira leva. Não tinha... Não tinha... Não tinha as DLCs ainda, né? Só que não tinha a Nina na lista. E aí quando eu fui... Eu vi ela na lista, né? Ah, vou fazer... Vou ver se eu faço essa aqui. Peguei a minha lista e não tinha ela. Fui no site e não tinha ela. Aí eu... Nossa! Aí eu vou direto na... Vou direto na colônia dela, lá na colônia Iota, né? E ver se ativa. Cheguei lá e ativou. Eu falei... Ah, então tá bom. Não precisei ver nenhum tipo de lista de... Quais missões fazer para preparar a SideQuest, não tem? Ih, teve muita missão de ascensão aqui que eu... Para eu fazer eu tive que completar umas três missões. É... Umas três SideQuests no meio do caminho, não tem? Antes para desbloquear a missão de ascensão. No caso dela não precisou. Engraçado, o site esqueceu de colocar ela. Então eu nem estava pensando nisso antes, não tem? Até porque a lista de heróis para você fazer é muito grande, né? Eu sei aonde nós temos que ir para... Para fazer a missão de herói da... Da Amélia. Da Amélia eu sei onde é. Agora da Nia eu não sei não. Será que nós vamos ter que ir simplesmente lá no... No esconderijo dela para... Para recrutar ela para o grupo? E muito menos onde é que fica as missões de... Ascensão das duas, né? O que já está feito? Esse lugar aí, quando você vai em frente e passa por baixo dessas pedreiras... É um dos lugares onde mais cai o desempenho do jogo. Ainda bem, né? Você está andando por um lugar rico em detalhes. E olha a vista. Simplesmente quando você está debaixo das pedreiras, você meio que... Você meio que pode ver três cenários de uma vez. Aí o Switch chora, né? Ainda bem que a exploração de cenário de Xenoblade é sempre um prazer, né? Desde o Xenoblade 1. O que vai para cá? O que vai para cá? Dá para ouvir os ataques dos inimigos lutando ali. Até o somzinho das lâminas girando, dá para ouvir. Ah não, espera aí. Eu ouvi o... O... Barulho dos patos, dos passarinhos. Parecia um coque-coque de pato, né? Deixa eu ver onde está. Opa, ah tá. Seu ponto... O ponto exclamação sumiu ali da tela e reapareceu. Acabou. Olha o desempenho. Olha os pulos de quadro. O jogo deve estar rodando uns 25 FPS. Algo entre 20 e 25. Espera um pouco. Eu erro o caminho. E aí o ponto exclamação dá uma corrigida. Será que se eu tivesse teleportado direto para o lugar certo, o ponto exclamação teria aparecido lá? Bem, é melhor não arriscar, né? Vamos fazer a missão da maneira correta. Um pouco... Um pouco... Interessante. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deu para ver o teto da caverna aparecendo. Olha lá, ó. De... Ah, de longe. De longe a caverna é uma descida. Vocês estão vendo? A caverna é uma descida. Mas quando você chega perto, aparece uma camada de teto. Provavelmente a construção do... A construção do cenário da caverna só aparece mesmo nessa distância aqui. Até porque... Se o jogo fosse renderizar uma caverna de longe seria um desperdício, né? Não tem nem como ver. O Xenoblade 1 eu usei a câmera livre no emulador. E quando você vê uma caverna de longe, você está vendo apenas uma textura de caverna na parede. Tipo... Tipo os armadilhos do... Do Papa Leguas, não tem? Do DG do Papa Leguas, o... O Coyote pinta a caverna na parede e o Papa Leguas consegue entrar e ele não. Já vai ser aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esses três itens aqui. Muito bem. E o robô veio desse lugar. Vamos descobrir... Vamos tentar descobrir quem... Caramba, os personagens... Caramba... Parece que... Parece que o pessoal realmente não toma banha semanas aqui no jogo. Ih! Outro robô igual? Caramba, até um ser humano normal escaparia do laser desse robô, né? Opa... Olha... Eu não sei... A Cáceres não abductam os rancos... Adiante aquele bizarro... Ah... Lúdi tem no final de você! Pelo que você me fez, você nunca disse que você matou. Ah, não existe! Tu não me fez! Desculpe, não me dano. rapaz como os consul já não possuem mais o relógio de chamas para eles se tornarem poderosos então agora eles estão armando para o pessoal das colônias é normal bem previsível e aí A verdade é o objetivo dele em qualquer lugar, desde que ele possa conseguir o objetivo principal e destrói qualquer colônia no caminho Coisas são os seus? Mas não tem nada de dizer com esse inimigo O que? Você não percebe que isso é um teu amigo? É verdade... Não é seu amigo! Por algum motivo, esse consul na forma Moebius, ele me lembra o Mekonis, cara. Ele não me lembra o Mekonis por causa do design dele, e sim por causa da cor. Ele me lembra o Mekonis quando a gente vê ele de longe no tempo. Ele tá me lembrando também os Colossus do Shadow of the Colossus. É como se fosse aquela coloração quando você vê ele de muito longe no Xenoblade 1. Mas, um dia que você já viu o Mekonis. Se derrubar ele, Iota tem que desistirá-lo. Oh, que isso? Não sei se que você vê o meu首, né? A Mekonis não pode信istir. Não, não... Não! Não, não. É. É verdade, por isso eu não acredito que eu gostaria de acreditar. Rapaz, o Lanzo e a Senna, eles pensaram antes de todos os outros. O Lanzo e o Lanzo e o Lanzo e o Lanzo. Não se esqueça de ir. Está bem. Não há ninguém que não conhece. Mas eu quero acreditar que você agora. Eu quero que eu venha a morrer! Eu quero que eu venha a morrer! Eu quero que eu venha a morrer! Eu nem sei porque eu saí daqui agora! Já conseguimos dois círculos! Essa técnica aqui de melhorar as habilidades dos companheiros, ou a sua própria, né? Ela carrega muito rápido! Muito bem! Você não desprotegesse, meu amigo? Caramba! Ele já me pegou de jeito! Pelo menos durante alguns segundos nós conseguimos três círculos! Será que vai fazer uma diferença? Soltar o ataque em cadeia em cima de dois círculos de melhoria de habilidades? E o cara estava com o começo do HP? Eu acho que ele não vai morrer com isso! O que é isso? Porque ele tinha que apurar uma! Tem que apurar! Tem que apurar! Durante ataque em cadeia. Mas não é bom o que você tem no final? O que é isso? Ah, vamos lá! Uma? Ah, a gente vai abrir. Se ela chegasse em 51 seria um milagre Sabe que vai dar para sair um ataque de Ouroboros? Não vai dar nem para terminar isso aqui Acabou Compensação Ele trancou Olha quando o cara vira de costas para atacar com a cauda O jogo realmente considera que você está de frente para ele Não pegou Pelo menos já estamos com o Ouroboros desbloqueado Nossa É sempre um estrago Ainda mais o level 3 Muito bem E agora vocês vão descobrir o que acontece quando um poderoso consul Está numa cutscene onde ele não tem importância Olha o roteirismo Cadê os outros personagens? O cara está ainda andando para lá Ninguém para segurá-lo O cara está ainda andando para lá Ninguém para segurá-lo Você viu que no fundo ela não confiava nem nos Ouroboros Ela não confiava em ninguém Olha aí Já que o consul não tem mais nenhuma importância Um golpe Um golpe Um golpe matou o consul Sem nenhum drama Sem nenhuma enrolação Nenhum diálogo O consul estava numa... O consul não né O Moebius Que seria a forma verdadeira dele Com uma espadada no peito o bicho sumiu velho Olha! Não se preocupe 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 Eu duvido Será que o áudio japonês ele falou provavelmente Porque isso acaba com a frase Ah? O que é? O que é? Não tem que pensar Ele foi salvar ela da queda no buraco O que sabia que os amigos iam cobrir Só não confia tanto na gente da próxima vez, tá? Não, isso aí não é típico do Noah não, ele só fez isso agora A situação não aconteceu em... Não aconteceu nada parecido com isso antes, não que eu me lembre É 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 A É É É É É É Muito bem, agora a atitude dela vai mudar um pouquinho né, ela tem que começar a confiar um pouquinho mais nas pessoas né Quero tanto de item para pegar nesse lugar Tá bom, só mais esses três aqui, senão a gente não volta hoje Quem diria que nós iríamos fazer uma missão de ascensão Que o início de uma outra missão de ascensão está ali do lado o tempo todo durante a missão Estou percebendo as duas escadas ali na frente se mexendo com o movimento da câmera né Para você eliminar isso no jogo você tem que usar o filtro de textura O único jogo de console que eu vi que tem esse filtro a ponto de você ver uma escadaria de longe e ela não ficar com aquele movimento estranho Foi o Zelda Twilight Princess cara, obviamente o remaster de Wii U né Eu falei para vocês que o jogo não só está rodando a 1080p e o dobro de FPS né, está rodando a 60 Como aquele jogo está rodando com todos os filtros que você pode imaginar cara Filtro de textura anti-aliasing, provavelmente deve ter um filtro bilinear misturado ali só que em baixo nível, tem tudo Aquele jogo, mesmo estando rodando no Wii U, ele deve ficar bonito em qualquer televisão cara, tem uma televisão 4K A propósito, eu não estou usando o M-Cable Como eu estou gravando para vocês agora o Mario Wonder e o Mario Wonder roda 60 quadros, eu não posso usar né, não adianta usar o M-Cable Eu queria ter o M-Cable, a versão 60 FPS, mas como eu não consegui na época, o Ultra Edition é 30 FPS né, ele vale a pena Mas nesse momento não está realmente valendo a pena para nenhum jogo cara Ou o jogo já tem filtro bilinear, ou está usando o Fidelity FX lá no caso do Zelda né Então, infelizmente assim, já está acabando a era do M-Cable né, ele não vai ajudar mais Existe uma nova versão do M-Cable que é, ele vai até 2K a 60 FPS Que eu acho que é o, é o Classic Edition né, ele não tem nem cabo mais, ele é só o, ele é só a pecinha com a, com o cabo USB Estacável e as portas HDMI, aí você usa dois cabos HDMI e pronto Eu acho isso, eu acho até mais prático, só que o bicho está um roubo né, o bicho está mil reais então E só valeria a pena usar ele para, para jogos de PS5 né, você vai pegar um jogo de PS5 ali no modo desempenho E ele, ele vai dar um Anti-Alizer em cima e acabou, você vai ver aí Apesar de cara, já falei para vocês, 2K é uma resolução que não fica com serrilhado muito visível não O 2K não é metade do 4K né, as nomenclaturas confundem né 1440p não é metade de 2160 É um 75% É por isso que eu falei que se na próxima geração, o próximo videogame da Nintendo vier em 2K Já vai ser uma ótima resolução, não vai ter do que reclamar E se for atingido, cara, essa semana nós tivemos o... Tivemos o... era um rumor que algumas pessoas fizeram até montagem para enganar né Mas acabou se revelando uma patente, uma patente da Nintendo que ela não usou Que seria... um videogame de duas telas, só que cada tela ela poderia... ela seria acoplada com um controle Para virar duas telinhas É como se... é como se fosse um Nintendo... um Nintendo DS onde é possível você desencaixar as duas telas e cada jogador jogar numa tela, ok? Eu acho que não, eu acho que não, não Tomara que... Tomara que isso não aconteça de novo, cara Fazer um hardware que tem que alimentar duas telas, velho, você tá matando a qualidade dos jogos O Wii U e o próprio... o próprio 3DS sofreram muito com isso Ela não tá acostumada com as pessoas confiarem nela Ela não só agora passou a confiar na colônia 30, como ela vai deixar o subordinado dela aqui pra... na colônia pra... estudar Agora, eu... me ajudou... eu ainda não estava falando Não sei se não... Não sei se não, não sei se não Não sei se não Eu acho que você é um cara mais... Um cara mais tranquilo Mas... Um cara que tem que ser muito bonita Não sei se não Nhe... O que? Você está brincando? Eu acho que eu quero ficar bem com você Eu acho que você se relaciona com você Eu também me agradeço, né? Lembrando que, apesar da aparência e das proporções físicas, a Nina, ela provavelmente tem a idade da cena, né, cara? Eu não tenho a sensação de que a cena não vai crescer muito mais que isso, não, hein? Acho que a cena não vai crescer, não. Muito bem, agora o limite de classe dela foi para 20. Ou seja, uma gotinha a mais de status, né? Bem, é só falar com esse Nopon aqui, é só falar com ele que vai desbloquear a missão de ascensão do Valdi. E já vamos ficar aqui, vai ser o próximo vídeo. Já vamos ficar por aqui. Caramba, mano, não tem ponto aqui que dá para tomar banho nessa cidade e nem na outra. Opa, era na parte de baixo mesmo, né? Eu estou desconfiado que o jogo bloqueou a opção por causa da... Não, olha aí. Só tem opção de comida. E salvar, claro, né? Vamos ver, nós temos uns diálogos aqui que... Ainda temos que buscar... Ixi, é lá na Colônia Mua. Antes de começar a gravar o vídeo, eu fui falar com esses personagens para desbloquear a conversa. Eu tenho certeza que quando eu estava passando do lado de um paredão, eu vi o ponto de exclamação amarelo lá em cima. Quando eu fiz a volta para chegar lá... Nossa, olha a Yuni entalada lá em cima, cara. Quando eu fiz a volta para chegar lá, não tinha nada. Achei muito estranho. Só que depende do horário, né? Muito bem. Essa aqui já acabou? Já vamos deixar o garoto pronto? Muito bem. Bem, só está faltando ele nessa fileira. Aqui está faltando esse cara. Opa. Ah, tá. Amiga da... Da... Da Mil. Está faltando o Consul ainda. Muito bem. Ah, está faltando pouco. Está faltando pouco. Próximo vídeo já vai ser o garoto aqui. O ponto de exclamação já está ali. Está até fácil. Eu poderia até gravar esse vídeo antecipado. Acho até que eu vou fazer isso. Rapaz, a gente tem que encontrar um ponto de... Um ponto aqui onde eu... Dei para dar um banho nesses personagens, cara. Mas eu vou fazer sim off. Quem que eu posso... Bem, a gente iniciou esse vídeo com a cena. Então finaliza com ela. A menos que o Noah comece a andar sozinho. Por causa do Drift no controle, né? Durante... Durante esse novembro eu vou ver se eu já... Já peço para o russo comprar para mim o Pro Controller. Para eu pagar ele até dezembro. Porque jogar com Drift é horrível, cara. De qualquer forma, então. É isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desejos do Cat Unique. Está aí na descrição. E corta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.